Calou-se a voz do ícone da luta de libertação nacional. Morreu aos 90 anos Marcelino dos Santos. Com o Presidente da República, Felipe Nunes, anunciar a ocorrência no decurso de um comício popular na cidade de Pemba. Foi ao início da tarde desta quarta-feira que Marcelino dos Santos perdeu a vida. E o Presidente da República, Felipe Nunes, recebeu a informação a caminho do comício popular que marcou o fim do Conselho de Ministros que decorreu em Pemba. Mas só ao fim do comício deu a triste notícia ao país. Acaba de me dizer o Ministro de Saúde que perdemos o nosso ícone da Frelimo, o camarada Marcelino dos Santos. Então, nós iremos como governo também nos organizarmos, porque ele já foi proclamado herói nacional. Merecia. Nós não esperávamos ele acontecer o que hoje aconteceu para declararmos como nosso herói. Pelo menos temos orgulho de saber que ele foi sabendo que era herói deste país. Mais detalhes sobre isso saberão o que vai acontecer. Vamos nos conter ainda, porque são pessoas que nos inspiram em todos os momentos. Já soube desde que cheguei ao comício, sabia, mas inspirei na bravura dele para podermos falar, abordar os problemas de Moçambique desta maneira. Para além de libertador da pátria, governante, Marcelino dos Santos foi um poeta que usou em várias ocasiões o pseudônimo Scalungano e Lilinho Micaia. Foi agraciado com o título de herói nacional pelo presidente da República, Filipe Nunes, a 24 de junho de 2015, na passagem dos 40 anos da Independência Nacional. Leopoldo da Costa, um dos médicos que assistia Marcelino dos Santos, diz que acompanhou toda a evolução da saúde de Marcelino dos Santos. Da Costa diz que Marcelino dos Santos teve uma paragem cardíaca. Foi um dos médicos que o acompanhou. Mas ele teve sempre altos e baixos no seu estado de saúde, com bons momentos, momentos mais difíceis. Há uns anos atrás eram frequentes os internamentos, que nos últimos anos esteve mais estável, mas desta vez não suportou e acabou perdendo a vida. Fez uma paragem cardíaca. Perdemos um cidadão, um irmão, um pai, um homem que deu da sua juventude por este país. Mas aquilo que nós somos hoje devemos muito a Marcelino dos Santos. Ele já vinha sofrendo bastante nos últimos anos, com o problema de saúde que tinha, e hoje acabamos perdendo o homem. O antigo presidente da República, Armando Guibusa, lamentou a morte de Marcelino dos Santos, e diz que é com todas as honras de um herói que deve ser homenageado. Morreu foi assim que Armando Guibusa começou a sua reação à morte de Marcelino dos Santos. Com sentimento de pesar, Guibusa descreveu o homem que o país hoje chora. A perda dele é a perda de um imbondeiro autêntico, do companheiro de Eduardo Mondiano, do companheiro de Samora Machel, nas suas batalhas, para que o povo moçambicano se pudesse tornar, e que se tornou independente e soberano. Mas também, enquanto estava na luta política, propriamente dita, o Marcelino deu a sua contribuição na área da cultura, das artes, e em particular, através da poesia. E na hora do último adeus, Guibusa deixa uma sugestão. Sobre como homenagear o político e poeta Calungano. Valerizando, refletindo, sobre o que ele trouxe de bom para este nosso país e para este nosso povo. Em segundo lugar, naturalmente aguardando que pelo nível da contribuição dele para a independência e construção da independência deste país, nós possamos todos seguir, homenagear devidamente. O que é que quer dizer diminuir devidamente? É óbvio que Marcelino dos Santos é herói. É óbvio que Marcelino dos Santos é herói. O que merece um funeral de herói da República de Moçambique? Algumas personalidades lamentaram a morte de Marcelino dos Santos e falaram do papel do herói da luta de libertação nacional no processo de libertação do país. Neste momento, todas as entidades a nível do partido e certamente a nível do governo estamos ainda no processo de articulação com a família e acreditamos que nos próximos momentos saberemos, através de canais próprios, o que é que vai acontecer. E como é que descreve a figura do Marcelino dos Santos? A figura dele confunde-se com a história de Moçambique. É uma figura incontornável. Falar dele é falar de todo o processo libertário de Moçambique, é falar daqueles que são os pilares da construção da nação moçambicana. Perdeu a Fralim, perdeu o país, perderam os moçambicanos. Muito obrigado. Bom, esta é uma perda irreparável, mas para a estatura do Marcelino dos Santos podemos dizer que a luta continua, como dizia Marcelino dos Santos, como dizia Monjana, a luta continua. Marcelino dos Santos é herói nacional, sendo herói nacional, ele merece todo o nosso, como moçambicanos, olharmos e dignificarmos aqui por que Marcelino dos Santos lutou. Marcelino dos Santos lutou para a edificação desse Estado moçambicano. Marcelino dos Santos foi criador da Fralim, fez parte daqueles que criaram a Fralim. E esta figura de Marcelino dos Santos é uma figura importante em que falar de Marcelino dos Santos é falar da história de Moçambique. e nós a Fralim neste momento de dor e consternação. Vamos nos reerguer como moçambicanos e cantar Marcelino dos Santos. Eu próprio conheci em 1971. Muito disse, muito fizemos juntos para imortalizar, de fato, esses feitos. Nós, como dizemos, durante a luta armada, em combate caiu, peguei a arma e continuo a combater. E assim foi feito até a independência nacional. E é feito para consolidar a nossa independência nacional, consolidar a defesa territorial de Moçambique e continuar a trabalhar para aquilo que nós temos como designio, que é a emancipação e a independência econômica de Moçambique. Marcelino dos Santos foi governador da província de Sofala durante três anos na década 80, em substituição de Armando Guibusa. Naquele período, incentivou práticas desportivas e contribuiu bastante para a consolidação do Clube Náutico de Babeira. Marcelino dos Santos foi indicado governador da província de Sofala, aliás, dirigente, porque naquela altura o termo governador não existia, em 1983, pelo então presidente da República, João Inquistano. Marcelino dos Santos esteve durante três anos a dirigir a província de Sofala a partir deste edifício. É aqui onde funciona o governo provincial. Lá ao fundo está o gabinete, exato no local onde está essa bandeira, é onde funcionava o gabinete de Marcelino dos Santos. Durante o seu tempo em que Steven Sofala como governador, Marcelino dos Santos era uma pessoa muito dada ao desporto. Fernando Rodrigues era um dirigente esportivo e recorda algum momento que viveu com Marcelino dos Santos. Sim, sim, na altura eu estava na direção do Clube Náutico e ele colaborou connosco em várias vertentes acerca do desporto especificamente náutico, porque, como sabe, era o único clube náutico que existia aqui na beira, não é? Nós temos como riqueza o mar e tínhamos entretimento nesse sentido, vela, pesca, ele convivia connosco nesse sentido, na natação, ele incentivava isso e dava-nos força para mantermos aquilo que era o Clube Náutico, não é? Contou que em algum momento o Clube Náutico foi destruído por fortes ventos aqui na cidade da beira, mas foi Marcelino dos Santos que cativou a reabilitação do clube. Sem dúvida, foi ele que nós, na altura, com dificuldades, tínhamos imensas dificuldades aqui no país, e ele deu-nos força e conseguimos pôr aquilo essencialmente como está hoje, quer dizer, como está hoje, porque estava completamente destruído, tínhamos problemas na altura de clube, de direção e o diabo, e ele colaborou-nos, inclusive participou em equipamentos, participou-nos a nós colaborarmos com o Zimbábue na altura, que o Zimbábue foi independente em 80, e acho que nós passamos a ter uma parceria, o Zimbábue vinha cá, ajudou-nos também a ter um intercâmbio, porque me visto que era um desporto caro, mas nós aqui fazíamos para as massas. Em minha opinião, ele não morre como vocês, melhor do que eu, conhecem a história, a trajetória dele, durante a vida, deu a vida a Fralimo, deu a vida à libertação deste país, eu penso que deve ser exemplo para gerações que vêm, o que queremos, o que queremos fazer para amanhã em Moçambique. Refira-se que Marcelino dos Santos, depois de ficar três anos em Sofala como dirigente, foi substituído por Francisco Masquil, a partir da cidade de Dabéria, o que imagens de Manel chegava para este ver Francisco Raiva. Marcelino dos Santos foi governador na província de Sofala de 1983 a 1986, nomeado pelo então presidente da República, Samora Moisés Machel. Em Manica, várias personalidades lamentam a morte de Marcelino dos Santos, um homem a quem consideram que o percurso da sua vida confunde-se com a história do país. Mas eu notei nele uma... uma... uma força de ver este Moçambique mais desenvolvido, contando com a juventude, porque ele sempre apostou neles. até ao último suspiro da sua vida, era um ícone, era uma fonte de inspiração de qualquer musicano atento à história da libertação deste país. Já o músico Célio Figueiredo, que cantou ano passado o 99º aniversário de Marcelino dos Santos, lembra a música que o fez ganhar o convite para celebrar o dia 20 de maio ao lado do político e escritor. O convite para o efeito partiu do presidente da Fundação Marcelino dos Santos. Foi uma honra muito grande para mim poder estar naquele momento, ali, naquela festa íntima, vamos assim dizer, é um privilégio muito grande. E, sem lugar de dúvida, bebi muito do que é ideologia, maneira de ser, de estar, aprender o que é ser, de ser moçambicano, com estas figuras que hoje, pronto, deixam-nos aqui um legado muito grande. Antigos governantes moçambicanos também lamentam a morte de Marcelino dos Santos e falam dos feitos do herói da luta de libertação nacional. Perdemos um patriota, perdemos uma referência obrigatória da nossa luta de libertação nacional, perdemos um herói e, creio, que não foi só Moçambique que perdeu o próprio continente, os movimentos de libertação de Angola, Cabo Verde, Guiné, São Tomé, mesmo a ANC da África do Sul do Zimbábado. Então, é esta referência histórica que deixa de estar entre nós, mas é uma vida para ser celebrada e ser sempre referenciada. Marcelino é o ícone da gesta histórica de libertação nacional. O encargo que nos deixa e para as gerações vitoras é exatamente deste homem de uma coerência sem ímpar, sem paralelo na nossa história. Faz parte do mérito próprio daqueles que por obras valorosas se vão dar a morte ali, portanto, Marcelino dos Santos já em vida foi efetivamente considerado nosso herói nacional. E porquê? Porque o povo foi a sua referência budita. Neste momento de dor, neste momento de luto, resta-nos deixar paz a sua alma, os sentimentos de pesar, a família esgotada e, neste caso, se lhe é permitido, a família somos todos nós os moçambicanos. Porque a morte do nosso querido Marcelino dos Santos constitui, sem sombra para dúvidas, uma perda irreparável para a sua família, para todos os moçambicanos e, sobretudo, para Tralimo. Marcelino dos Santos era um profundo pensador, um homem de elevada clareza de pensamento e um homem de grandes convicções. Agora, eu não tenho dúvidas de todos nós que moçambiques, moçambicanos e a Tralimo perdem uma das suas grandes referências. E, neste momento, não há mais nada a não dizer que a luta continua em homenagem ao Matrinho de Santos. Posso mesmo dizer que nós perdemos uma biblioteca, porque ele era, de facto, isso. De que era a história da Tralimo e a história do nosso país, não podemos... A figura dele é incontornada. E faz parte do grupo de jovens que, nos anos 60, apostaram em dar a sua vida para libertar essa nossa pátria. Por isso, tem motivo para considerarmos todos nós como uma perda reparada pela sua contribuição, não só na luta, mas, mais tarde, o próprio processo de desenvolvimento do país. Marcelino dos Santos nasceu em 1929 nasceu em 1929 em Lumbo, província de Nampula. Muito cedo, juntou-se à causa da luta contra o colonialismo, tendo feito parte da fundação da Frente de Libertação Nacional Frelimo, acompanhe parte da vida e obra de Marcelino dos Santos. Quis o destino que Nampula fosse a terra natal de Marcelino dos Santos, que viu a luz do dia pela primeira vez, a 20 de maio de 1929 em Lumbo. De um universo de seis, Marcelino é o quarto filho, desde cedo o mais enriqueito. Veio a Lourenço Marques no meio do terceiro ano de escolaridade. Na capital da colónia, Marcelino, estudou na Paiva Manso, agora a escola primária do Alto Maé, concluiu o curso industrial na atual 1º de maio. Depois de terminar a escola em Lourenço Marques, partiu para cursar engenharia em Lisboa, onde chegou a 5 de outubro de 1947. Na mesma data, Marcelino conheceu um eterno amigo, como ele, grande revolucionário, Amílcar Cabral. Além de Cabo Verdiano, também fez grande amizade com Mário de Andrade e Agostinho Neto, com quem se envolviu em recitais de poesia. Com estes dois amigos angolanos, Marcelino foi detido por dois dias sob a acusação de participar em atividades consideradas ilegais. São realidades que nunca se apagam de uma memória não somente de criança, mas de pessoa que lança os seus olhos pelo mundo e encontra muita beleza. Então não vai poder esquecer. Quatro anos depois de chegar a Portugal, farto da opressão enfrentada, Marcelino transferiu-se para a França em 1951, com o convite de ser coordenador entre o movimento estudantil português e os países da Europa Oriental. Na França, dos Santos sustentou o sonho de ver criada uma organização para todos os patriotas das colónias africanas de Portugal. e esse sonho trouxe-lhe problemas. Em 1959, em virtude do seu intenso envolvimento na luta anticolonialista, foi expulso da França. Ainda assim, conseguiu arranjar emprego a um ícone da literatura moçambicana no consulado de Marrocos em Paris, Noemi de Sousa, autora de Sangue Negro. deixando o país para trás, Calungam partiu para a Bélgica e depois para a Inglaterra, trilhando caminhos que o permitiram ser amigo de grandes homens do seu tempo. Mao Tse Tung, Nelson Mandela, Oliver Tham, Ben Belat, Fidel Castro. Em 1961, Marcelino dos Santos tornou-se secretário para as relações exteriores da Udinam, presidida por Adelino Guambe. Foi por estas alturas, já em Marrocos, que Marcelino informa a família que já não poderiam estabelecer contato porque era perigoso. A 25 de junho de 1962, em Dar es Salaam, Tanzânia, Marcelino dos Santos tornou-se membro fundador da Frelimo, tendo de seguida sido nomeado para o cargo de secretário para as relações exteriores. Nós reafirmamos a profunda unidade do povo moçambicano na luta contra todas as formas de opressão. Quando a almejada independência nacional chegou, Marcelino foi dos libertadores que conseguiu estar no estádio da Machava, bem perto do seu grande amigo, Samora, e ouviu o discurso pelo qual lutou a vida toda. do Santos foi ministro da Planificação e Desenvolvimento, governador de Sofala e presidente da Assembleia Popular. Como figura importante do governo popular, o político e o poeta ajudou a fundar a Associação dos Escritores Moçambicanos em 1982. Eu gostaria de dizer o seguinte, enquanto houver a revolução por refazer, não há tempo para morrer. E este, o homem que hoje homenageamos pela causa nacional e dedicação na luta pela liberdade. Marques Mandumboe, combatente de luta de libertação nacional, destacou o lado humano de Marcelino dos Anos. Sou Marcos Agostinho Mandumboe, combatente da luta nacional. Eu conheci Marcelino dos Santos há muito tempo. Quando eu era ainda miúno, aluno do Instituto Moçambicano em Darçalão, convivi com ele em Tunduro, na Xingué, um homem muito simples, muito sério, o ícone mesmo da Freiremo e da Revolução Moçambicano e nunca perdi a memória sobre ele e esta morte, apesar de sabermos que estava sendo desgastado, mas a morte roe os nossos corações, como revolucionários, como os filhos, netos, crescidos, nas mãos dele. Eu sinto bastante esta morte, porque, na verdade, foi um homem que até me recordo quando ele disse que nós, os combatentes, de qualquer forma, a Revolução nos fez assim como nós somos. Então, esta morte choca a Freiremo, choca toda a liderança da Freiremo, porque foi, na verdade, o homem que assegurou a luta da Embissão Nacional, assegurou a Revolução, até, assegurou a República de Moçambique. Desde as primeiras horas, depois do sucedido STV, tem uma equipa de plantão de fronte da casa de Marcelino dos Santos, uma equipa encabeçada por José Macamo, e vamos, a esta altura, acompanhar o ambiente que se vive naquele local. Macamo, boa noite. Muito boa noite, Jerzele Chirinza, boa noite, caros telespectadores da STV, respondemos, uma vez mais, a partir da rua geração 8 de março, aqui, em frente, a casa de Marcelino dos Santos. É uma rua que, no dia de hoje, registrou um movimento fora do normal, como consequência do desaparecimento físico de Marcelino dos Santos. Por aqui, passaram diversas personalidades ligadas ao Partido de Forlimo, falo concretamente do secretário-geral desta formação política, Roque Silva, esteve também aqui o antigo estadista moçambicano Armando Emílio Guibuza, estiveram aqui antigos governantes, falo particularmente do Tobias Day, que foi ministro da Defesa. Por aqui, passaram também figuras como Leopoldo da Costa, que, além de ter sido vice-ministro da Saúde, foi um especialista de saúde que cuidou também de Marcelino dos Santos. Portanto, em termos de informações sobre o desaparecimento físico de Marcelino dos Santos, as indicações que tivemos é que ele já andava com um estado de saúde não muito bom e que, durante o dia de hoje, a situação clínica dele teria piorado e, por volta das 14 horas, um dos membros do governo, não sei o certo dizer quem foi, mas a verdade é que esteve aqui um membro do governo ligado ao setor de saúde e veio buscar Marcelino dos Santos para o hospital central de Mapude e, 30 minutos depois, receberam informações de que ele teria perdido a vida. Portanto, tentamos agora ver se há alguma possibilidade de conversar com a família e percebemos qual é o estado de espírito deles, mas a pessoa que está indicada, ou que foi indicada pela família para deixar o depoimento em nome da família dos Santos não está em condições morais pela situação que todos nós já imaginamos. Portanto, neste exato momento, algumas pessoas já abandonaram a casa, algumas pessoas vão chegando, falo concretamente de alguns amigos, falo também de alguns vizinhos para solidarizar-se. Conforme a imagem ilustra, alguns dos jovens estão aqui a sair, vamos tentar perceber não sei quem ele está a falar em direto para este TV, peço o seu nome completo e qual é a ligação que tem com a família Marcelino dos Santos. Boa noite, Ibrahim, ok? Bom, a ligação que eu tenho com o Marcelino é mesmo uma ligação de patroquismo mesmo com o camarada, é somente isso. Qual o ambiente que se pode descrever do outro lado, está a sair agora, como é que está a família e qual o sentimento que tem em relação a esta situação? Bom, o sentimento é aquele, todo mundo está um pouco agastado com a situação e se espera dos próximos pormenores, creio que amanhã, logo de manhã, então já terá todos os pormenores. Exato. Portanto, para trás fica aqui um depoimento, ou palavras de um dos jovens que diz ser parte da família Ferlimo também, que veio solidarizar-se com esta família por causa da situação que já fizemos referência anteriormente. Portanto, em termos de detalhes sobre esta situação toda, não há muito a dizer porque a família ainda não se posicionou, a família ainda não disse nada sobre o mesmo assunto e aguarda-se a qualquer segunda chegada da fila mais velha de Marcelino dos Santos e era suposto também estar aqui neste momento a irmã de Marcelino dos Santos mas a mesma acabou saindo por outras razões que não foram adiantadas para nós. Neste momento as famílias, as famílias não, mas sim, as pessoas vão abandonando pouco a pouco e nós vamos continuar deste lado para ver se talvez algumas outras pessoas irão chegar e a qualquer segundo e sempre que se justificar vamos trazer mais informações sobre toda a situação que irá acontecer a partir da casa de Marcelino dos Santos onde nos encontramos neste exato momento. Boa noite. Boa noite, José Macamo. A partir da casa de Marcelino dos Santos e a STV vai nos próximos tempos dedicar conteúdos ligados à vida e obra de Marcelino dos Santos. de Marcelino dos Santos de Marcelino dos Santos Obrigado.